Minas Gerais Encontrarei um recém-nascido Deitado no Minas Gerais Tiro para trás Amigo Que bom que você veio Foi Jesus que convidou E você acentou Amigo Que bom que você veio Amigo Que bom que você veio Que bom que você veio Foi Jesus que convidou E você acentou Amigo Amigo Que bom que você veio Amigo Amigo Que bom que você veio Deus, nosso Pai Tu nos reuniste e aqui estamos todos juntos Para celebrar o nascimento de teu filho Todos Tu sempre fez em todos Tu sempre amas a todos Nesta apresentação Vamos meditar Sobre a importância da família O pai, a mãe, os filhos, avós e tios Muitas famílias Muitas famílias Não estão sendo valorizadas Outras estão sendo destruídas Por falta de amor Brilhas e até traições E naquele tempo O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré A uma virgem Prometida em casamento A um homem Chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem Era Maria Alegra de cheia de graça O Senhor está contigo Maria Ficou perturbada Com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo Então disse Não tenhas medo Maria Porque encontraste Graça diante de Deus Eis que conceberás E darás a luz A quem darás O nome de Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono De seu pai Davi Ele reinará Para sempre Sobre os descendentes De Jacó E o seu reino Não terá filho Isso acontecerá como? Se eu não conheço Um homem algum? O Espírito Virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te encobrirá Com sua sombra Por isso O menino Que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel Tua parenta Concebeu Um filho Na velhice Este Já é o sexto mês Daquela Que era Considerada E sério Porque Para Deus Nada é impossível Eis aqui A terra do Senhor Sabe de mim A tua palavra Maria Como você pode fazer Isso comigo? Me trairá As vésperas Do nosso casamento Se fosse outra pessoa Eu entenderia Mas você Lá Por que Meu Deus Por que? José Filho de Davi Não temas Receber A tua casa Maria Tua esposa Pois O que foi Percebido Nela É obra Do Espírito Santo Ela dará Luz Um filho A quem Darás O nome De Jesus Ele salvará Seu povo De seus pecados Despertando José fez Como o anjo Do Senhor Que ele havia Mandado E recebeu Em sua casa Maria Sua esposa Aconteceu Que naqueles dias César Augusto Publicou um decreto Ordenando O recenseamento De toda a terra Boa noite Senhor Boa noite Por favor Minha esposa Está para dar à luz O Senhor tem hospedagem Para os dois? Não Não temos lugar Para mais ninguém E continuaram A caminhada Em busca de hospedaria Boa noite Por favor Senhora Precisamos de uma Vaga Minha esposa Vai dar à luz E não temos Para onde ir Sinto muito Estamos lotados Por causa do recenseamento A cidade está cheia Mas Se vocês não se importarem Podem ficar no estado Obrigado Nós aceitamos Enquanto Estavam em Belém Completaram-se Os dias Para o parto Maria Deu à luz A seu filho Primogênico Ela o empaixou E o colocou Na manjedura Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens Por ele amados Sendo pois Jesus Nascido Em Belém Da Judéia No tempo Do rei Herodes Eis que Marcos Vieram Do oriente Para Jerusalém A sua Procura Ao chegar Perguntaram A Herodes Onde estava O Messias Que acabaram De nascer Herodes Ficou Perturbado Pois ele Era o rei Dos judeus Herodes Então Falou Aos magos E de procurarem Quando encontrarem Avise-me Para que eu Também Posso adorá-los Tendo eles Ouvido As palavras De Herodes Partiram Para Belém E eis Que a estrela Que os magos Tinham visto No oriente Ia à frente De eles Até chegar Sobre o lugar Onde estava O menino E ali Parou Ao ver Ele novamente A estrela Sentiram Uma profunda Alegria Entrando Acharam O menino O Maria Sua mãe Prostrando-se Diante deles O adoraram Depois A mim Dos seus tesouros Ofereceram-me Como presente O ouro Em homenagem Ao maior rei Mirra A obra mais preciosa Em prevenção A sua morte A cruz Incenso Perfume Oferecido Ao filho De Deus Mais Às . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto